E essa aqui é a loja de cozinhas da Eletro Costa. Eu já mostrei a loja de móveis com dormitórios, com várias peças decorativas, com estofados. E agora a gente fala daqui que também entra pela primeira vez no programa. Bom, eles têm várias cozinhas moduladas de várias marcas famosas. Delano, Todeskine, tem mais? Bonato. Bonato também. E você pode montar a modulação que você estava imaginando, tá? Eles estão com preço em seis vezes. O preço à vista é dividido em seis, tá certo, Marcia? Exato. É nessa semana a promoção aí pra você deixar a cozinha da mamãe bem bonita. E só pra você ter uma ideia de preço. Vamos dar uma olhada nessa aqui, ó. Que cozinha é aquela, Marcia? Que ele vai mostrar. Tão de beijo da Karina. Da Karina. O preço na promoção, naquela disposição ali? Seis vezes de R$ 101,00. Seis pagamentos de R$ 101,00 nessa disposição que você está vendo sem o refrigerador, viu, gente? Sem o pinguim. Sem o pinguim também. Ah, dá o pinguim de brinde. Bom, essa promoção aqui na mesa. A mesa com tampo de vidro, quatro cadeirinhas. O preço da mesa tubular saindo por quanto? Seis pagamentos de R$ 48,00 na promoção. Ah, tem mais uma dica. Como eles têm rede de imóveis, de cozinhas e também de eletrodomésticos, vai entrar em imagem agora da loja de eletrodomésticos que também tem promoção e até seis pagamentos, né? Isso. É legal isso. Além da cozinha, você dá presente pra mamãe na linha de eletrodomésticos com a eletrocostal. Aqui, ó, tem mais uma promoção. Essa cozinha da Todeschini com o trabalho em cerejeira saindo por quanto? Seis pagamentos de R$ 190,00 também nessa disposição. E pra completar, uma cozinha com essa mesinha quadrada, as quatro cadeirinhas saindo por quanto? Perno de Ardosa, seis de R$ 39,00. Seis de R$ 39,00? Isso. A mesa com as quatro cadeiras? Quatro cadeiras. Tá barato, viu, gente? A promoção aqui vai até sexta-feira, segunda-feira, das oito e meia. Até as dezenove e trinta e sábado, das oito e meia até as dezoito horas, né? Até o dia das mães, até as dezenove e trinta. Vai abrir um pouquinho mais tarde? Avenida Alberto Bainton, 1932 e 1953. A Vila Maria, telefone daqui? 6,954, 20,35. Preço à vista em seis. Aqui na Eletro... Proposta. 35 anos de qualidade e contabilidade. Venha nos conhecer.